São os sete hábitos Eu sei que o sete está antes do oito Eu sei que o sete vem depois do número seis O sete, muita coisa diz, agora eu quero aprender Os sete hábitos da criança feliz O sete, muita coisa diz, agora eu quero aprender Os sete hábitos da criança feliz O sete ensina a ser proativo A não esperar tudo do amigo E ter um objetivo em mente Que sempre vai levar você pra frente Eu sei que o sete está antes do oito Eu sei que o sete vem depois do quinto ano dele E hoje eu quero apresentar o projeto O Líder em mim O projeto Líder em mim é um projeto onde tem na nossa escola E em várias outras escolas É um projeto onde você aprende a ser solidário Ser proativo, pensar ganha-ganha E entre outros hábitos Você também vai aprender a respeitar os outros Fazer o primeiro mais importante E também você vai aprender a fazer o lugar melhor Exemplo, você vai aprender a trabalhar em equipe E afinar o instrumento, ter um dos hábitos que tem Mas por enquanto é só isso Tchau e tenha um ótimo dia Eu sou Carolina Do terceiro ano A Na nossa escola Nós temos o programa Líder em mim Que tem o Seja Proativo O primeiro compreender Pra depois ser compreendido Isso vai te ajudar a ser mais gentil E pode ajudar o nosso mundo A gente pode ser mais organizado A gente pode salvar o mundo Como? Tantando Você pode ser o futuro da nossa cidade Ou do nosso mundo mesmo Um beijo e tchau